Olha o encontro! Olha o encontro dos dois Prints, mano! Que emocional esse encontro! Vamos de Ela Partiu! Beleza, beleza, beleza! 89 de química, 100% interesse dos fãs, 30-24, 30 vitórias, 24 derrotas. Vamos atualizar a rotação pra gente começar essa série de jogos. O cover continua, mas eu gosto do Bogdanovic, Crawford e Graham vindo do banco. Tem o Halsey ainda, que a gente tem aí um banco bom agora pros jogos. Time deles completo, hein? Damon Green, Wiggins, Thompson, Curry, Chris. Cara, playoffs, hein? Estamos em San Francisco! Jogo contra o Golden State Warriors. Bora, bora! Olha aí, Power Rankings. Eu falei que queria a gente no Top 12, chegamos no Top 12. Começamos bem. 31x20 no primeiro quarto! 38x29 eles equilibraram. Ai, 104x90. Caraca, surra no terceiro quarto. 41x28. Ô time, Russell 39 pontos. Harden 16 e 13 assistências. Bryant 12 pontos e 10 rebotes. Pra eles, Curry 28, Thompson 21. Chris 20 pontos e 16 rebotes. Que pena! Ó, o Bogdanovic. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Tá bom, mano. Tá bom. Eu vou colocar ele de titular. Eu já neguei, velho. Eu já neguei muito a posição de titular pra ele. Bogdanovic, vem. Titula. Será que eles estão ainda sem o Denovan Mitchell? Se eles estivessem o Denovan Mitchell é bom pra gente. Não, o Denovan Mitchell voltou. O time deles é bom. O Gobert domina demais do Garrafão. Mas o nosso é melhor. O nosso é melhor. Pra cima. Não perde. Não perde. Pra cima. Pra cima, Houston. Caraca. 82x73. Tá mantendo 10. Tá mantendo 8. Tá mantendo. A diferença. Tá em 10. Tá em 8. Vencemos. Vencemos, né? 113. Ah, 112. Meu Deus. Um ponto de diferença. Caraca. É porque foi 8, 10. 8, 10. Eu fui mantendo. Fui deixando. Da outra vez que eu fiz isso contra o Portland, perdi, né? Devia ter entrado no jogo. Tá aí. Harden 25. Russell 20 pontos. Grant 13 pontos. Cover 16. Gobert 20 pontos. 19 rebotes. Denovan Mitchell 28 pontos. Cara, eu estou me sentindo muito bem como um titular. Obrigado por confiar em mim. Jogo contra o Knicks. O time deles está mexido, tá? Ah, o que você quer aqui, velho? Cara, nem entra. É só para a gente treinar com ele. O que você quer, mano? O Donis Haslen. Ele está anunciando a aposentadoria. Olha que bacana. Ele veio anunciar a aposentadoria dele. Aí a gente pode agradecer a ele. Pedir para ele ficar mais um ano. Ou oferecer uma posição de assistente. Ah, vamos só agradecer, né, mano? Obrigado por nada aí. Não precisa se sentir mal por isso, beleza? Obrigado pelos serviços prestados. O Donis Haslen de fora. Será que a gente pode trazer um jogador agora? Cadê? Ele já aposentou? Não, ele vai se aposentar no final da temporada. Se eu demitir ele, eu posso trazer mais um pelo mínimo? Beleza, eu quitei dele, mano. Eu demiti ele. Claro que dinheiro... Eu vou pagar o salário dele mesmo assim, né? Só que aí eu acho que eu posso trazer alguém pelo mínimo. Eu queria trazer um pivô ou um PF aqui alto. Colin Stein. Por que que tu não aceita um contratinho de 1 milhão, Colin Stein? Por que que tu não vem ajudar nós? Ah, 11 milhões. Eu vou embora. Não vou nem responder. Aqui, ó. O Noah. Biombo, 36 anos, 72 de over. Muito baixo o over. O Biombo tá com um over melhor, 76. Vamos torcer pro Biombo aceitar um contrato de um ano pra ajudar a gente. Biombo, 1 milhão. 4. Vamos oferecer, né? Ah. Que droga, mano. Não dá pra eu subir nada aqui, Biombo. Ah, não vai ter conversa. Ele quer 4. Tem 86 de bola de 3. Mas e o rebote? E o rebote pra ajudar nós na defesa? A defesa no interior é 70. É boa. Bloco 5. Opa, rebote defensivo 85. Ah, tá bom. Mas o Leonard vai dar conta. Ele vai dar conta. Se ele aceitar, dá conta. No time. E aí, meu querido? 2 milhões. Não, 1 milhão. Mínimo. Mínimo. Fecha. 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 Fechamos com o Miles Leonard. Mais um jogador pra entrar aí na rotação do time e ajudar aí no banco. E aí chegou o dia de enfrentar o Knicks. Com o Van Vliet, hein? Van Vliet, RJ Barrett, Rodney Roode, Julius Randle, Mitchell Robinson. Não é fraco não, mano. Vamos, time! O problema é o Mitchell Robinson, hein, cara? Mas vamos ter fé. Vamos ter fé que vai vir uma vitória bacana aqui. Ah, não. Que isso? Nossa, olha isso aqui. Primeiro quarto. 36 a 24. Vamos lá, né, time? Porque se perder pro Knicks, meu Deus do céu. Olha aí. Ah, não. Últimos momentos foram decisivos. 106 a 91. 31 a 19. Vencemos. Harden 30 pontos. Angelo Russell 21. 6 rebotes. 6 assistências. 3 roubos de bola. Voltando a roubar bolas. Troca o Coover e o Bryant dos dois pipoqueiros. Não, 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 não. Galera, mano. Deixa eu acalmar vocês. Esse time aqui, a gente vai chegar nos playoffs com ele. Agora ninguém vai sair mais. Chegamos. Olha a festa. Olha a festa, mano. Que isso? A galera empolgada dos vestiários do Toyota Center. Surra no Memphis. Surra no Memphis, cara. Vamos, time. James Harden 34. Devont Graham 23. Kevin Love 20. 13 rebotes. Bogdanovic 17 pontos. Coover 15. D'Angelo Russell quase um triple-double pra ele. Pegou 8 rebotes, 9 assistências. Fez 12 pontos. É isso. Armador armando o time. O shooting, ó. Só flechada no aro. Kevin Love ajudando nos rebotes. Cara, que isso. Eu tô empolgado com esse time, mano. Esses são os nossos contratos pra próxima temporada. Mas eu nem quero especular muito. Eu quero ver o Love nos playoffs. Eu quero ver o Russell, o Bryant. Ver a participação do Coover, né. Como eu vou estar fazendo a partida inteira. Eu quero observar muito eles. E aí, se o desempenho deles for bom, cara. Eles merecem continuar no time. O problema do Love é o salário, né. A idade dele também aqui. Ele tem 3 anos, né. Esse mais 2. É igual o Michael Jordan falou. Rebuild. Só se a gente perder. Quinteto muito forte. Eles têm banco também. O Daniel Thais tá de fora, hein. Atualização ali da equipe de reportagem. Daniel Thais de fora. Lesionado. Olha aí, olha aí. Surra no Boston. Surra no Boston, papai. Meu Deus, que jogo perfeito. 30 pontos no primeiro, 30 pontos no segundo quarto. 33 no terceiro, 40 no último quarto. Russell, 27. Harden, 26. 5 rebotes pro Harden, 7 assistências pra cada um dos dois. 18 pontos do Love. Eia, eia, eia. Temos time. Jason Tate tem 22 pontos. Jogou 35 minutos. Nyx, que nos aguarde. Estamos chegando empolgados. E aí, qual vai ser o costume de Halloween, mano? Você vai abrir essa janela? E aí, o que é, mano? Eu só quero viver, mano. Swag! Cara, eu acho que... Será que ele tá encerrando o contrato? Eu acho que ele tá cancelando o contrato. That's a shock. Tô em shock. Mas eu compreendo. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de trabalhar juntos no futuro. Eles tinham pedido pra eu não perder a sequência de vitórias, né? E a gente perdeu a sequência de vitórias quando a gente perdeu pro Golden State. E eu acho que por isso eles acabaram, fecharam o contrato. Perdemos um patrocinador, mas o nosso Brandon tá 95, então vou aproveitar pra fechar com a Adidas. Perdi o patrocínio da Beats, mas a Males que vem para o bem, né? Agora a gente pode fechar com um patrocínio mais alto. Nyx Arena! Eles tão com 10 vitórias a menos que a gente. Subir a bola, vai subir a bola. Thomas Bryant contra o Mitchell Robinson. Vamos fechar com tranquilidade, hein? Vamos dar sequência a essa série tranquila que a gente tá tendo de vitórias. Teve ali só um sufoco contra o Uta Jazz, mas no mais foi tranquilo. Mas o Nyx começa bem de novo. 37 a 27 no primeiro quarto. Olha esse Nyx. Olha esse Nyx querendo nos dar trabalho. Ah, não. 91 a 76. Olha o Nyx. Nyx que nos aguarde. Estamos chegando empolgados. 121 para o Nyx. 30 pontos do Randall. 26 do Barrett. 24 do Van Vliet. Olha aí o dono do time brabo, porque a gente quebrou a sequência de vitórias. Desculpa, mano. Nossa, eu não sei como que a gente perdeu. Olha aí, a imprensa vai nos criticar agora. Beleza, eles estão nos perguntando quem que é o maior responsável por essa sequência de vitórias que a gente tá tendo, né? Nas últimas semanas. Aí a gente pode responder os jogadores, o staff ou os fãs. Claro que eu vou responder que é os players, né, mano? Eles que entram em quadra, né? Ganhamos 15 de moral com todos os jogadores. Ih, rapaz. Agora eles querem criar treta. Eles estão nos perguntando sobre o Jared Culver. Que ele é um jogador de potencial, né? Um jogador de qualidade. E que a gente não tem utilizado tanto ele. Esse é o problema. Colocamos ele no banco, aí a mídia já tá criando rumor aí de que ele tá insatisfeito e etc. Aí perguntando o que a gente pensa sobre isso. Aí nós podemos responder que nós queremos ele no time. Que ele está disponível para trocas. E que nós vamos tentar trocar ele. Eu vou dizer que nós queremos ele no time, né? Que ele é útil pra gente. Caiu 3 de moral do Culver. Por quê? Eu não entendo. Talvez ele quisesse, ele tivesse meio brabo por ser reserva. E talvez ele esteja pensando em sair. Dá pra gente ver isso aqui com ele. Vamos ver. Ele tem tempo de contrato ainda, né? Então ele tá dizendo, ó. Eu não sei o que eu vou fazer quando o meu contrato acabar. Mas por enquanto, eu admito que a Maria ir para um novo lugar. Jared Culver insatisfeito em Houston. Que isso, meu garoto? Tem um chitchat com ele. Vamos bater um papo. Caraca. Kawaii, Paul George, Montreux Harrell. Muito, muito difícil. É isso aí, ó. Toyota Center lotado. Nossos ingressos a 305 dólares. Vamos lá, time. Que dê jogo, que dê jogo. Uh, excelente primeiro quarto. Uh, excelente segundo quarto. Ah, eu não entendo, Tio Kay. Eu perdi para o Knicks e ganhei de surra do Clippers. Eu não entendo, Tio Kay. Eu não entendo. Harden 26 pontos. Thomas Bryant 21. Grayhan 16. Mas, cara, eu reclamei assim. Mas sabia que eu gosto? Porque acontece na vida real, né, cara? Às vezes um time vai bem, bem, bem contra um time forte. E aí pega um time fraco e perde. Eu conheço essa avenida. Eu conheço essa avenida. Isso aí é a rua de Charlotte. Estamos no Spectrum Center. Charlotte Hornets contra Houston Rockets. Desempenho dos dois times está muito bom. É a lei do ex, né, cara? É a lei do ex para o Devonta Grant. É a chance dele mostrar o valor dele. Será que vem vitória simples? Vitória fácil. Atropelo para cima do Hornets ou não? 90 a 74. Vamos, time. Cara, que sequência é essa, velho? Que sequência de vitórias boa. Mas eu estou totalmente frio também, né? Porque eu não entrei em nenhum jogo ainda. Harden 31, Coover 15, D'Angelo Russell 13 pontos. E o Grant. Caraca, 8 pontinhos só. Foi humilde contra o Hornets. P.J. Washington 24 pontos. Zeller 15. Wiseman também não apareceu muito para jogo. Mais uma. Mais uma, mano. Mais uma. Estamos conseguindo ir muito bem na temporada. Uma ótima recuperação. Se a gente tivesse começado tão bem assim, com certeza a gente estaria nas quatro primeiras posições. Naquilo em vitória tranquila contra o Orlando. Orlando Magic. Vem. Vem. Mais uma, time. Mais uma, cara. 139 a 98. O que que está acontecendo? D'Angelo Russell 33 pontos. Harden 32. Grant 20... 18 pontos. Para eles o C20 23 pontos. 11 rebotes. Cadê o Bamba? Jogou? 11 pontos e 6 rebotes, hein? Se tivesse aqui no Houston fazendo isso aí, eu queria ver quem que ia pedir a cabeça do Bamba. Mas o Bryant faz um jogo assim, a galera já quer cortar ele. Tá lá. Russell Westbrook, Anthony Edwards, Buddy Hilde, Precious Ashuya, Carl Anthony Taos. Eles são vice, hein? Vice colocados no West. Então, tem se falado no Embiid no Houston. Mas para o Embiid chegar no Houston, alguém grande tem que sair, né? E o Westbrook não vai jogar com o Ben Simmons, então... Olha o encontro! Olha o encontro dos dois, Precious, mano. Que emocional esse encontro. James Harden e o Westbrook conversando ali nos vestiários, provando que está tudo bem entre eles. O Russell Westbrook e o Ben Simmons no Philadelphia, eu acho que não daria certo, porque eles são da mesma posição, mesmo estilo de jogo, né? Os dois são ruins de bola de três e são bons demais em infiltração. Então, eu acho que seria um estilo de jogo muito igual. Nossa, agora a gente vai perder. Não! Para a quadra contra o Russell Westbrook. Passo para o Bryant. Vamos aqui no Graham. Vem o screen para ele. Vamos para o sidestep. Graham, para a mid-range. Para dois! Vem o screen, vem o screen. Precisa de screen para o baixinho. Isso, agora. Para três. De volta! Ai, 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 errei. Ia ser lindo. Faz falta para parar a jogada, time. Andwan! Andwan! Vamos para o fade. Vamos para o fade. Kevin Love para o fadeaway. Caiu! Pega, Love. Pega, Love! Olha o screen aqui, Harden. Vai embora, vai embora. Uf! Calma, calma, Taos. Calma, Taos. Girou. Falta do Bryant. Pelo menos não subiu sozinho. E aí? E aí? Exitou na jogada. Tem o Anthony Edwards. Desaberto para três. Não caiu. Rebote na mão. Bola no Harden. Bola no Harden. Ali, Harden. Do outro lado. Para três. Bogdanovich! Não caiu. Para o ataque. Anthony Edwards. Voltou no Westbrook. Aí é pedrada. Não cai. Não! Droga, droga. Dois contra um. Dois contra um. Buddy Hill de abril. Estou no rebote. Pega. Boa, Harden. Caraca, que jogo louco. Passa ali, ó. Bem Love. Love ficou. Para três. Não chutei. Harden. Calma, time. Calma. Ali, ó. Sozinho. Ali, ó. O Bryant. Para dois. Isso! Muita velocidade no jogo. Olha o Westbrook girando. Peão. É o peão da SBT. Não caiu. Vai, Harden. Isso, Harden. Fintas. Fintas. Ai. Pega o rebote. Boa. Bogdanovich. Kevin Love. Calma, Harden. Fake. Ali, ó. Love. Bogdanovich sozinho. Falta. Ai, errei. Ih, o Harden ficou sozinho para marcar. Pega o rebote. Não pegou. Caraca. Edwards. Ah! Converteiro para três ainda. Vai, vai, Delo. Passa. Lá em cima. Bogdanovich para três. Ai, que bola safada, mano. Rebolou, rebolou e não caiu. Anthony Edwards para cima do Love. Mentira. Love estava lá na jogada. Calma, peita, 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 peita. Isso, roubo de bola na marcação dobrada. Vai, Harden. Vai, Harden. Perfeito. Oh! Hello there. Isso, dobra aí. Lá vem, lá vem o Taos. Soltou no West. Edwards para três. Não. Taos. Mataram a gente pela segunda vez com essa bola de três do Taos. Depois que o Westbrook foi jogar no Minnesota. Esse é o terceiro jogo. A gente ganhou dois e perdeu esse. 145x131. Harden, 30. Russell, 23. Bogdanovich, 18. Taos, 38 pontos. Westbrook, 31. Doze assistências. Nove rebotes. Quase um triple-double. Jurandir. Obrigado pelo follow, mano. Edwards, 25 pontos. Acho que ia 14. São 82 jogos, né? Não é uma derrota que tem que abalar a gente. O time tá bem. É que eu entrei frio também no jogo. Mas eles jogaram muito. Defenderam demais. Eu não conseguia espaço pra arremesso. Los Angeles. O time que mais fatura na NBA. É porque, mano, é só Lebron e Anthony Davis. No dia que eles não pontuarem mais de 80, a gente ganha. Se eles não fizerem 80 pontos hoje, a gente ganha. O problema é se eles fizerem. Vamos ver se o nosso time vai dar jogo dessa vez contra eles. Ih, rapaz. Só clássico na live de hoje. Só clássico na live de hoje porque a gente vai contra o Lakers agora. Vai, Bryant. Deita aí. Ah! Expulso! Tá expulso o Thomas Bryant. Não vai fazer falta. Pega o Zeller. Não, o Zeller não. Tem que ser o... Nossa! Olha o Lebron. Deixa eu tirar aqui o... O Zeller, mano. Por mais que ele seja mais alto. PJ Tucker. Aqui é a experiência. Preciso de experiência nesse time. Beleza. Vai pro banco, Zeller. Não tá errado, mano. Eu coloquei o PJ Tucker. Por que vai entrar o Pacek Nisqis ali? Aqui, ó. Aqui é o PJ Tucker. Pela terceira vez. PJ Tucker. Tucker. De Angelo Russell. Tá 100% de energia. É ele armando o time. Aqui, Bogdanovich. Obrigado, tio. Obrigado. Time titular. Tem que ser o time titular. Ó o screen. Ó o screen. Boa. Vai, Hardy. Vai, Hardy. Pra cima. Hum! Sai, Muscala! Sai daí, Muscala! Tem que abrir o maior número de pontos aqui do Lakers enquanto o Anthony Davis estiver no banco. Lá vem o Lebron. Lá vem o Lebron! Vamos, Harden. Calma, espera o screen. Love passou! Uh! Base and Space. O Harden. Passou. Opa. Vai pra onde? Pra onde? Linda jogada! O que o Pacek Nisqis está fazendo sentado ali, mano? Olha ali, olha ali, sentado perto do juízo. Acho que a minha câmera estava na frente e vocês não viram. Não acredito que vão colocar ele de novo no jogo. Mas é ele entrando e eu dando o time out pra ele sair. Pega o Lebron! And one! Nossa, eu não acredito pra ser que Nisqis voltou pro jogo. Quem que tá fazendo isso? Quem que tá colocando ele no jogo? Tucker! Tucker! Vai, força essa jogada aí. Ganha tua vaga de titular. Bom! Só porque eu critiquei. Ó o Lebron, ó o Lebron. Calma, calma. Isso que o Anthony Davis não veio pra jogo ainda. Tô falando que buga a rotação quando a gente usa o Sincaste, ó. Qualquer dia aí que eu pegar você fazendo live, vou assistir também. Acho que falta só seguir aqui. Ó o Lebron, perdeu! Caraca, a marcação no Lebron funcionou! Funcionou! Eu pego o rebote! Nossa! Tá louco! Calma, 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 calma. Lebron! Pra três! Deu aro! Pedrada! Dá no Harden! Vamos, time! Tucker passou. O DeLow. Calma. Harden. Fake. Calma, Lebron. Calma. No Tucker. Pra três! Sozinho! Calma! Gira a bola! DeLow no green! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai! Vamos, time! Lá vem o Dodson. Deu espaço. Chutou. Pra três. Tá na mão. Bogdanovich. Kevin Love. Tucker. Aulas ali no ataque pra cima do Anthony Davis. Chuta, Davis. Agora eu vacilei, atraí o chute. Lá no Love. Podia ter ido pra arremesso, hein? Podia ter ido. Ó a dobra. Lá no Bogdanovich. Bogdanovich. Ai, droga. Demorei. Demorei. Dá no barco. Não! Bateu nas costas. Bateu nas costas do Anthony Davis. Lá vem o Dodson. Atrapalhei! Mais uma! Isso, time! Vamos, time! Na defesa, na defesa. Vai sozinho. James Harden. For three! Caiu pra três! James Harden! Ufa! Ufa! Abrimos set. Agora dá pra dar uma respirada. Lá vem o Lebron. Aí é só pular, né, mano? Lá no Harden. Lá no Harden. Lá vem o Lebron. Bogdanovich ficou sozinho. Respira. Pra três! Ah, boga. Harden fake. Oh, de novo. De novo. Segunda chance. Ah, Bogdanovich. Ah, Bogdanovich. Não faz isso, Danny Green. Tá na mão. Harden, Harden, Harden. Deixa esse cara aí. Vai, Harden. É tua, é tua. Gira. Tunker. Perímetro. 4-3. Pra três! PJ Tunker. Mano, eu nunca quis ganhar tanto um jogo. Lá vem o Lebron. É só bater pra dentro, velho. É só bater pra dentro e apertar quadrado com o Lebron. Love, agora é tu contra o Anthony Davis. Ah, o Lebron passou. É só apertar quadrado. Deixa eu dar um up no som. Vou dar um up no som pra vocês terem mais experiência do jogo aí. Vai ficar mais alto aí. Vamos lá. Russell. Screen. Screen. Fui. O Harden tá empolgado, hein? O Harden tá empolgado. Ali, ó. O Harden! Que maré de passe foi esse, velho? Dodson. Dodson. Lebron. Ih, lá vem. Lá vem a máquina. A B se enjaulada. Danny Green. Pra três. PJ Tunker tá no chão. Tá no Harden. Tá no Harden. Putanovic. Que jogo, velho. Que jogo, mano. Lá vem o Lebron. Ai. Lebron, ladrão. Roubou meu coração. Agora já era, né, mano? Lebron, pra três. Tá na mão. Tucker saiu pra entrar o cover. Que sentido faz essa substituição? Agora entrou o terrão. Lebron James. Ainda on fire, ainda. On fire. O jogo já acabou e o Lebron James tá metendo bola de três. Mas o Lebron fire. Quer ver que ele vai vir enterrar ainda? Acabou o jogo já, Lakers. Acabou. Acabou o jogo, mano. E aí, Lebron? Chega? Acabou o jogo? Ah, não, mano. Lá vem o Dodson. Lebron. Pra três. Beleza. Aleluia. Aleluia. Acabou. 142x136. Que jogo, mano. Que jogo. Vitória contra o Lakers. Lebron, 39. É o que eu falei. Se ele e o Anthony Davis não combinarem pra 40, a gente ganha. Pra 40, não. Pra 80. O Anthony Davis fez só 17. Pra gente. Tem Angelo Russell, 34. Harden, 32. 14 assistências do Barba. 22 pontos do Love. Caraca, falta só maio. Meu Deus, galera. Vai ficar faltando só um mês pros playoffs, hein. Muito obrigado, hein, rapaziada. Às vezes eu esqueço de agradecer, mas muito obrigado por todo mundo que é inscrito lá no canal no YouTube. Todo mundo que tá deixando like. O canal tá crescendo muito, velho. Tô muito surpreso com o crescimento do canal. Mora Center. Estamos em Portland pra esse jogo contra o Trailblazers. Estamos com oito vitórias a mais que eles. Vamos pro jogo. O Norquite meteu um clutch time ali, um buzzbeater no último jogo contra eles. Eu desmereci eles porque estavam sem o Lillard. Agora é com o Lillard em quadra. Vamos ver se vai ter jogo pra gente no último quarto. Se a gente vai ganhar. Se eles vão dar uma surra. O que vai acontecer nesse jogo em Portland. Estamos na frente. Na frente. Vitória tranquila. Mais de 30 pontos de vantagem, mano. Que surra no Portland. D'Angelo Russell 28. Harden 27. Graham 25 pontos. Mekalum 18. Sid Lame 16. O Lillard meio baleado. Ainda 13 pontos só. Mais uma vitória. Faltam 16 jogos. A gente tá 39 e 27. Se a gente vencer 11 jogos, a gente pega 50 vitórias. Se bater 50 vitórias, tá muito bom. Então a classificação. Nós ocupamos agora a quarta posição, time. Quarta posição, hein. Estávamos na sétima. Subimos demais, cara. 39 vitórias. Uma acima do Lakers. Uma abaixo do Clippers. Se a temporada regular acabasse agora. A gente pegaria o Los Angeles Lakers. O Golden State. O Phoenix Suns estão mais pra trás aqui. O Memphis também. Na briga ainda. O Dallas Mavericks. O Denver Nuggets. Eu não boto muita fé. O Minnesota Timberwolves. Assumiu a liderança. O Westbrook deu muito certo lá, hein. Vamos ver se dá pra ver lá a votação pra vencer o MVP. Ah, o Russell Westbrook tomou a vaga do Harden. Tontic, 31. Harden tá em terceiro ainda nos líderes de ponto. É que a média dele de assistência está 7,6. Que não é ruim. 5,1 de rebotes. 1,5 de Shields. O Harden tinha que estar na briga pra MVP. A campanha que a gente tá fazendo com o Houston, mano. Então, rapaziada. Muito obrigado por mais essa live. Muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo aí. Tamo junto demais. Um abraço e até a próxima. Ficamos por aí, mano.